O que é isso? Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, chupirabirão Vem no swing, vai! Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, chupirabirão Chupirabirão, yeah! Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, chupirabirão Eu disse dancinha legal, todo mundo vai fazer E nesse carnaval, eu sei que vai ferver Se você quer, toma aí, de swingueira pra mexer Se você quer, toma aí, de swingueira pra mexer Oh, pega na cabeça e vai! Pra frente, pra frente, cintura, cabeça, chupirabirão Chupirabirão, yeah! Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, chupirabirão Sei que você quer, sei que você tá querendo Sei que você quer, sei que você tá querendo Sei que você quer, sei que você tá querendo Pega na cintura e vai! Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, chupirabirão Chupirabirão, yeah! Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, chupirabirão Vamos ver a dança, Biel! Aí! Olha o swing, olha o swing! Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, chupirabirão Chupirabirão, yeah! Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, chupirabirão Chupirabirão Sei que você quer, sei que você tá querendo Pega na cabeça e vai! Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, chupirabirão Chupirabirão, yeah! Olha pra frente, pra frente, Cintura a cabeça de um gravião Olha pra frente, pra frente, Cintura a cabeça de um gravião Tio gravião Olha pra frente, pra frente, Cintura a cabeça de um gravião Tio gravião A esposa mais linda! Biel! Alice! Rapaz, o que que é isso? Biel! Obrigado! Obrigado! É um prazer estar homenageando! E a gente fica feliz! Alice, obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Rapazes, arrebentaram vocês! Obrigada! Vocês arrebentaram demais! Esses dois estão dançando muito! Posso dizer um negócio? Vocês já podem ir pro carnaval com a gente já! O dia que quiser! Pode deixar! Pode deixar! Porque já estão preparados depois de cantarem dessa forma! Olha, viu? É lindo demais! Lindo demais! Obrigado! Obrigado vocês pela homenagem que vocês fizeram! É um prazer estar homenageando! Minha mãe te adora! Tchau! Ai, obrigado! E minha mãe fica lá botando as músicas, ó! Ai, manda um beijo pra sua mãe! Diz que manda um beijão! Tá bom! Tá? Obrigado! Pode sentar aqui, eu vou fazer uma mexa! Tchau! Tchau!